Oi mãe, por que eu entrei aqui então? Mãe! Oi filho! Ajuda, eu sou um percevejo mãe. Você é lindo, hein? Eu tô brincando na mesa aqui. Você é muito lindo, meu amor. Tô brincando na mesa. Tá brincando aqui? É, eu não sei se eu sou nessa área virígula, mas eu sou um percevejo mãe. Você é filho de Deus, meu amor. Sim, mas o pai disse que... Você foi na tesoura? Que eu sou um inseto, mãe. É filho? Eu sou um inseto e eu, 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 eu... Eu, assim, eu me perco às vezes com as luzes, né? Que eu tenho uma visão... É, tipo... Que é... Ex-azonal, né? Não. É filho? Não, e tem... É sem espaço. Daí eu vejo toda aquela visão de várias coisas, de uma coisa só. Sabe? E eu tô aqui passeando, mãe. Você tá escalando? Eu tô escalando. Tô fazendo minhas escaladas aqui, mãe. E eu tô... Mas daqui a pouco meu pai vai levar pra fora, sabe, mãe? Fica tranquila. Pera, a mãe já falou, tem que levar ela pra fora, mãe. Fica tranquila, mãe. Posso ficar tranquila? Tranquila, fica tranquila, fica tranquila. Meu pai... Mãe, eu quero que você sofra. Ó, meu pai tá dando um close em mim agora, ó. Ó, começou ali. Mas que amor, que amor, que amor. Né, filho? Viu, mãe? A mãe tá me vendo agora, ó. Tô te vendo, meu amor. Ó, eu fiquei paradinha agora. É... Só assim... É conversando com a mãe, né? E vendo as coisas que tem na mesa. E vendo que meu pai vai levar pra fora, porque meu pai não gosta, e mãe também não. Ó, eu tava pensando. Tava pensando agora, ó. Minhas anteninhas tão mais ativas, né, mãe? Ah, filho. E eu tô descendo aqui. Que bonitinho. Eu tô descendo. Ô, filho, tome cuidado. Escalando aqui. Eu tô explorando toda a mesa, mãe. É, filho? É, mãe. Então é isso. Tchau, mãe. Tchau, filho. O pai vai levar você lá.